É engraçado que o homem ele vira pai e tem uma coisa que não importa a idade que o homem tem, ele vira pai, automaticamente ele não consegue assistir mais nada sem dormir. Nada. Ele vai assistir qualquer lugar. Sofá principalmente. Ele não assiste nada no sofá sem dormir. Qualquer coisa ele dorme. Ele senta, aperta um botão no controle, acho que é Rivotril o nome. Faz... Qualquer coisa. Ele vai assistir futebol. Vai assistir filme. Vai assistir um pornô. Ele aperta e faz... Dorme com a mão no pauzinho. Nada. E não adianta você mandar seu pai dormir na cama, senhoras e senhores. Não adianta. Sabe por quê? Porque ele comprou a TV, ele comprou o sofá, ele comprou a sala. Ele manda, ele dorme onde ele quiser. E ele nunca admite que tá dormindo. Nunca, nunca, nunca. Tá assim, ó... Você fala, pai, vai dormir na cama. Fala, não tô dormindo, não tô... Tô vindo aqui só e tava... Fazendo uma conta e... Você fala, pai, vai dormir na cama. Fala, não tô dormindo, cara. Essa parte eu já tinha visto já, por isso que eu... E não adianta mandar ele dormir na cama, porque pode acontecer o que for. Você pode cair a casa, pode dar um tsunami, pode dar qualquer coisa, ele não acorda. Agora, você pega o controle. É só você pegar a porra, porque ele tá dormindo pesadão. Você fala, pai, vai dormir na cama. Pai, vai dormir na cama. Pai, vai dormir na cama. Pai. Pai, a mãe tá te traindo lá no quarto agora, corre lá. Corre lá, aproveita e dorme lá. Pai. 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 Agora... Pai. Você troca de canário e fala... A parte que eu já tinha visto, já, eu tava lá. Pai não tem credibilidade nenhuma, pai não tem credibilidade. Eu fui criado só pela minha mãe, meu pai, ele foi presente, mas você pode fazer uma gracinha aí, sumiu. Mas minha mãe criou, minha mãe foi, minha mãe tá aqui também, uma saúde.